Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marinaldo Nogueira do site Pagamentos Móveis e do canal Pagamentos Móveis e hoje, o vídeo de hoje é focado nas pessoas que não estão conseguindo atualizar a máquina moderninha Pro e portanto não estão conseguindo fazer os parcelamentos com a taxa de juros passada para o cliente, né? É... várias pessoas se queixaram num vídeo que eu fiz que a função de repasse de taxa de juros para o cliente não está disponível na sua maquineta e o que fazer, né? Eu tinha orientado para o pessoal ligar no saque da PagSeguro, mas é um processo tão simples que eu creio que eu posso ajudar vocês por aqui mesmo, certo? Como vocês estão vendo nesse vídeo, a gente tem aqui uma moderninha Pro, né? e acompanhe comigo aqui o processo de atualização da máquina e aí nós vamos aqui, ó menu aí tem lá opção 1, venda opção 2, estorno opção 3, impressão opção 4, fechamento de caixa aí você desce na setinha azul né? para descer mais opções vai na opção 7, configurações gerais e aí, configurações gerais, abre um segundo menu aí tem a opção atualização você vai clicar na opção 1 nesse momento a moderninha vai procurar a versão mais atual e fazer a atualização para você ó lá, a sua moderninha já está atualizada e é esse o processo é tão simples que parece até brincadeira, né? então, se você fez esse processo e ainda não conseguiu não encontrou no menu da sua moderninha Pro a opção de repasse de taxa de juros para o seu cliente no caso, o parcelamento para o comprador, né? entre em contato com a empresa e fale, relate para eles o que está acontecendo que eles vão te ajudar da melhor forma possível, né? eu vou ficando por aqui eu peço a você que dê um like no vídeo se inscreva no canal para receber as novas atualizações aí em vídeos e em texto lá pelo site pagamentosmoveis.net que eu vou deixar o link abaixo, ok? eu sou o Marinaldo Nogueira um abraço e tchau, tchau!